Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vim aqui... Meus amores que estão sempre aqui, me seguindo, compartilhando, deixando o seu carinho. Muito obrigada, viu? Por tudo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo!